É ali a entrada? Da caverna? Nós vamos entrar na caverna ali galera, agora. Dizem que tem uma caverna aí, profunda ainda assim. Esse monte aí ó. Cê tá doido. Vamos lá. Corra Coen, acho que é a entrada aí. É essa aqui a caverna? Ah não. Ah não é não. É ali não. Acho que é lá dentro mesmo. Vamos ver aqui. Olha a entrada aí ó. É, tá daqui. Gol Racoen. Das nove às dezessete. Gol Racoen. Ok. Então vamos lá. Essa é a entrada da caverna aí galera. Tem que medir aqui ó. A febre. Ok. Tem que medir aqui ó. E aí. E aí. E aí. Ah, é isso aí. 2人 o negaigasimais. E aí. O cara é fudido hein mano, você tá doido hein? Você tá doido hein? A entrada da caverna Olha aí velho, você tá doido O bagulho aqui Oitenta mil anos cara Caraca velho, você tá doido velho Olha lá Caraca velho Aqui que é nosso pai A noite né? Rapaz Coisa louca mano, você tá doido Rapaz Negócio de desmoronar aqui hein? Olha aí Fala alguma coisa aí daqui, vamos ver o que aconteceu tudo isso Uns quadros aí ó Cê tá doido mano Cê tá doido mano Olha aí Olha aí Olha aqui mano Cê tá doido Olha isso Olha Rapaz, o negócio tá desbarrancando velho, cê é doido Rapaz Rapaz, dá medo mano, cê é doido Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Ainda vai encontrar aqui pra dentro Olha aí hein galerinha Paredão de terra aí ó, cê é doido Rapaz, o povo é doido mano Olha essa tela que tem ali pra segurar Cê tá doido cachoeira Hã? Cê tá entendendo? Tá entendendo não né? Vixe Vela Tem que comprar também? Com o ingresso Não sei Hã? Olha aí velho Tem uma claridade ali Acho que tem que pegar o ingresso pra pegar a vela, não é não? Aí ó, tem uma velinha Pra ir clareando Acho que não? Não Vamos ver Pega uma velinha aí ó, pra ir clareando o ambiente galerinha Véi velho Top da galáxia hein Cê tá doido Rapaz, o negócio aqui é terra só mano, pode desmoronar a qualquer momento Cê tá doido velho Minhas armas Hã? Essa vela vai clarear o que aqui? Hã? Não clareia um metro do umbigo? Ah, tá de brincadeira com a minha cara Acho que tem outro velho É? Olha a espessura da vela galera e olha só Meu Deus do céu Olha só Super nelongo Super nelongo Dê um espirro e ela paga Rapaz o iguí mano, cê tá doido Cê tá doido Cê tá entendendo não? Rapaz Oh André rapaz, aqui é o turno das tartarugas ninja meu Deus do céu vitorogo, vitorogo não vai caber aqui meu Deus do céu você tá doido, cara se der um terremoto aí, aqui ele tá ferrado, adeus ficou pra vida interna aqui tem umas estatuetas novena aqui é final, olha aqui gente você tá doido rapaz não dá pra ir lá não nossa, caiu é, desmoronou ali gente, eu tô tremendo o negócio aqui você tá doido, cachoeira rapaz, não tem nada de proteção aqui, mano isso é loucura é pura loucura acompanhar eu nessas aventuras você tá doido olha aí o coiso cagava aqui o... como que chama lá? o Buda olha onde eles cagavam tá vendo? até a merda deles, ó é aí, 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 ó, essas aqui, ó as estátuas deles rapaz, eles moravam aqui, né? você tá doido minhas armas isso é uma aventura rapaz do céu nós estamos no buraco do tatu você tá doido, cachoeira você não tá entendendo, não tá entendendo? não tá, né? você tá doido dá o sensor vixi já não tô vendo mais nada aqui deixa eu acender, ó o flash aqui você tá doido, galera olha aí tá quebrando a minha espinha já aqui tanto ficar agachado não vai mais aí? não, você tá mostrando tô mostrando não tem nada lá ah, Bunay ah ah, você tá doido escuridão aqui, gente estamos chegando aqui você tá doido olha, Vitor Hugo você não cabe, Vitor Hugo eu não posso nem ser ó, Vitor Hugo ó você tá doido é, o templo aqui, né? é mas acho que acabou ainda caindo vamos ver nossa, vai lá ó vai lá vai lá vai lá vai lá vai aqui você tá doido tá doido tá minando água isso aqui, gente você tá doido ó, se der um peido aqui que é perigoso, desmoronar, mano você tá doido tá doido rapai é isso aí se você se puder porraio hein tá doido, vamos voltar Eita, nossa Eita, doido É Rapaz, vai lá pra você, hein Muita coragem, viu Não mexe não, filha Não é que desmoronha isso aí A menina arrancando um pedacinho de grão de areia ali, ó Vai aqui O grão de... Oh, não arranca pedacinho, não Se arrancar, brigou de desmoronar Você tá doido Por favor Daqui 10 anos vai cair tudo Tem uns inscritos aqui, né Do templo de Salomão ainda, né Fala que Jesus Cristo é aqui do Japão Ninguém sabe Vai saber se ele não escreveu aqui Né É, vai Vai saber Saber que o milagre tá aqui Né Ninguém sabe, né Ninguém sabe, né Rapaz Rapaz, é muita adrenalina Muita aventura Não dá nem ao barro no Japão Se inscreva no canal Acione o sininho Deixa o like Tá doido Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Rapaz, o negócio é muito cabuloso Não É, vai saber Se inscreva no canal Não tem ouro aqui, hein E a vela não apaga não, rapaz Achei que o pernilongo se espirrasse e apagava Apagou não Rapaz, olha só Muito louco, hein Tá doido Ai, rapaz Só ia pra cima É terra Só terra Não tem nada de concreto Cê tá doido Inoshima, galerinha aqui Na ilha de Inoshima Tem essa caverna aqui Quem tiver interessado Vim, quem tiver no Japão Assistir o vídeo aí Vale a pena vir conhecer É legal Olha aí Olha lá Uma placa, tá vendo Vai saber se não foi Do tempo de Jesus Uma placa, ó É escrita lá, ó Tá doido Acho que estamos saindo aqui Rapaz Olha que visão Rapaz, que reflexo do sol Cê tá doido Olha só Olha só Coisa linda, né Nossa Muito linda Vamos ver pra cá Acho que é terra aqui Olha só Isso é como desmorona, né Quando dá terremoto, gente Tá doido Olha que coisa linda Olha que coisa linda aqui Essa visão Essa vista Nossa Olha que coisa linda Olha que coisa linda Olha o tanto que já Desmoronou, hein Você coloca essas telas aí, né Pra proteção Olha que coisa linda Tá doido Olha só Olha só A minha vida Muito lindo Vale a pena vir conhecer, viu Vale a pena Muito legal Muito legal Que vista maravilhosa aqui Da galáxia Quero ver até onde vai Acho que o final é aqui Olha o jeito É até um pit stop ali Olha isso Vixe, tem um outro lado aqui Tá doido Tá doido